As quartas de final e há um torneio do descenso, né? Olha o Lagarto chegando com 30 segundos, vai fazer! Sensacional! Recebe o Ramon, achou bom espaço entre linhas, fez a tabelinha, vai bater de canhota, a bola saiu fraquinha, a primeira finalização do jogo. Casa do Bo, desce o Dorense, popô. Bom passe, Cristiano se livrou, fez o drible, vai fazer! Sensacional a cobertura do... O passe, com espaço, Nael levanta a cabeça, bateu pro gol! Perde o gol, incrível! Olha a bola ao Lagarto, de pé em pé, de primeira, com qualidade, linda saída de bola. Lá vem o Miller, que bola do Miller maravilhosa! Tiaguinho invadiu a área, perna esquerda, bateu pro gol, explode na marcação do Clériston! Então, fica ali acuado, conseguiu fazer o passe pro Lipe, tirou errado, deu nos pés do Miller, cruzamento na boca do gol, pintou! Gol! Amorim falando aí, o René, o Rene, é natural de Lagarto, um salve! Deixa eu ver o Tiaguinho, bolão pro Nael, invadiu, driblou, vai fazer! Tone, faz a defesa! O Lagarto de novo, invadiu, driblou, vai fazer, levantamento na boca do gol, Tone, dá um tapinha maravilhoso! Portanto, Leno, 10 e David, 11, Candinho, 18, Hudson, 22, René e Max! Ultrapassagem do Jefferson, linha de fundo, bateu direto pro gol, desviou! Quase, quase que o mundo é contra o Patrimônio! Gol, espaço pela esquerda! Tiaguinho, que bola vai fazer! Rolou pra trás, pintou o Felipe! Saiu joguendo por elevação, antecipação do Tiaguinho, com espaço, o Miller driblou pra dentro, José, fez a cobertura! Que isso, José! Que isso, José! Gol! Treze minutos do segundo tempo, olha a bola pro Felipe, pintou o ré-trick, dominou, vai fazer! Gol! 26 do segundo tempo, autorizado, respira fundo, camisa 7, ele contra Fábio, René e perna à direita, bateu! Gol! Gol!